Estou impressionada com os preços, como que aumentou. Caro está muito, né? Está tudo muito caro, principalmente os itens relacionados ao período junino, como é o caso da mandioca, que teve um aumento de 150% no preço. O quilo da raiz subiu de R$ 2,36 para R$ 6,58. Um levantamento feito pelo site Mercado Mineiro aponta que os produtos procurados nesta época em Belo Horizonte estão mais caros em relação ao ano de 2019, antes da pandemia. O milho de pipoca teve um aumento de mais de 100%, saltando de R$ 3,26 para R$ 7,09. Mesma situação da canjica branca, que subiu em média 101%. O pacote de amendoim torrado de 500 gramas de uma marca conhecida no mercado, por exemplo, teve reajuste de 85% e praticamente dobrou de preço, indo de R$ 6,92 para R$ 12,86. O pé de moleque e o doce de amendoim pesquisados pelo site Mercado Mineiro apresentaram um aumento de 86%. E mesmo com a alta nos preços, esta escola decidiu realizar a festa junina em 2022, depois de dois anos sem fazer o evento. E os alunos e professores estão animados. O nosso projeto é um projeto que vem falar exatamente sobre esse processo de retomada, desde as concepções que são feitas, desde o tema que é gerado, a gente sempre pensa em trazer algo comemorativo. E esse ano, a maneira de comemorar é esse reencontro entre a comunidade escolar, entre as pessoas. Depont профессiones de retomada,